Estado Mínimo Ideias Máximas DIGAÍ, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera do DIGAÍ, Marcelo Mendonça aqui no Horazes, agora em português. Fiz duas entrevistas aqui em inglês, cara. Muito legal, muito legal. Galera, tô aqui com o nosso querido Nailson, que já teve no DIGAÍ, né, Nailson? Pô, pra gente falar lá da questão do cooperativismo, do Cicobi. E vocês aqui hoje estão como co-realizador desse negócio gigantesco, é isso mesmo? É isso, o Espírito Santo em Ação aceitou esse desafio, esse convite, junto com a Federação das Indústrias, Federação dos Transportes, Governo do Estado, realizar esse evento. A gente conta aqui com quase 40 nacionalidades, personalidades que estão trazendo aqui conteúdo, discutindo temas muito atuais, né? Que é tema da sustentabilidade, mas aliado também à construção de um ambiente de negócios propício a receber investimentos. O Espírito Santo tá bem posicionado e a gente, com esse evento, a gente quer reverberar o que estamos fazendo, pra tornar mais público as ações das empresas, do governo, da sociedade capixaba e do Brasil também, né? Pra levar uma correta informação de tudo que acontece, porque às vezes as informações que circulam o mundo afora não são as circulações do que estão acontecendo aqui dentro. É muito mais fácil divulgar as coisas ruins que acontecem aqui, toda a questão de corrupção, a questão de política e tal, do que necessariamente divulgar aquilo que a gente tem de bom, né? E essa é uma pergunta que eu tenho feito pros, vou brincar assim, pros gringos, né? O que o Brasil pode exportar para o mundo? E eles sempre falam, pô, a questão da criatividade, a questão da leveza, a questão da felicidade, os dois que passaram aqui por enquanto e trouxeram isso. Então, muito bom. Agora, falando de Espírito Santo, assim, como foi esse processo pra trazer pra Vitória? Porque esse é um evento gigantesco. Eu fiquei olhando, antes mesmo de vir aqui, olhando o material, falei, cara, isso aqui é evento pra... Aquele preconceito, né? Isso aqui é evento pra São Paulo, isso aqui é evento pra Rio. Muito grande, cara. Como foi esse negócio de trazer o Horácio pra aqui? Eu acho que é justamente colocar o Espírito Santo nessa rota dos eventos internacionais, né? É a primeira vez na América Latina, no Hemisfério Sul, que estão acontecendo um evento dessa magnitude. É um evento que tem um enorme potencial mesmo de levar essas informações pras pessoas que passam por aqui, que vão levar pros seus países, enfim. Mas também é um evento importante pra ser um catalisador dessas abordagens que estão acontecendo, né? Através dessa metodologia, oito salas, discutindo temas diversos, né? As plenárias. Pra gente poder ouvir, tomar nota, e tentar trazer isso pra dentro do Plano ES 500 anos. Sim. É olhar o Espírito Santo no futuro e quais as ações que nós temos que fazer hoje pra tornar o nosso Estado, as nossas organizações, cada vez mais competitiva nesse mundo em transformações. Sim, sim. Enfim, então, trazer pra cá, trazer pro Espírito Santo, trazer pra Vitória, nossa linda capital, é importante. E a gente espera que novos eventos venham, né? Eventos de porte. A porta, né? Acabam a porta. Pra que conheçam as nossas belezas, o que nós temos a oferecer. O Espírito Santo tá melhorando bastante a infraestrutura. É claro que nós sabemos que tem que melhorar ainda muito mais, a gente tem muita coisa pra fazer, mas a gente já tem o que mostrar como sociedade, né? A sociedade se organizou e nós estamos muito felizes com esse evento que tá acontecendo aqui em Vitória. Legal. E assim, convivendo com, vou brincar ainda não, com os gringos aí, né? Que você tá pra cima, pra baixo, participando aqui. O que você já viu de mais legal que a gente, como Brasil, principalmente Espírito Santo, já pode pegar de lá de fora pra gente melhorar ainda mais o nosso desenvolvimento? Eu acho que a gente precisa, assim, pelo que nós estamos conversando, nós temos que sair dessa fase da sensibilização. Todos já estão sensibilizados que o tema sustentabilidade, ela é importante pro planeta. Sem dúvida. Mas o tema sustentabilidade também é um negócio que o mundo já está acontecendo no mundo e o Brasil ainda talvez não se apropriou de todo o potencial que ele tem pra transformar a nossa biodiversidade, todo esse nosso ecossistema, em um negócio pra ofertar ao mundo. O mundo tem liquidez, né? E eu acho que o Brasil pode se posicionar melhor nessa temática e a gente está percebendo muito isso, negócios que já estão acontecendo lá fora e que o Brasil não pode ficar pra trás. Então eu acho que a efetividade nessas ações, sair um pouquinho do discurso e entrar também na prática. É muito interessante o que você está falando, porque querendo ou não, a minha impressão é que quando o ESG surgiu, surgiu muito do discurso. Um monte de empresa botando selo ESG, você não estava fazendo praticamente nada. Então é muito interessante quando você traz essa visão do, vamos sair do discurso e trazer pra prática mesmo e aplicar o ESG na prática mesmo, não apenas como necessidade de sustentabilidade, mas também como próprio negócio, porque você melhora os dois lados. Não tenho dúvida disso. E aí eu te pergunto, a mesma pergunta que eu fiz pra eles aqui pra gente finalizar, o que que o Brasil pode exportar e o que que o Brasil pode importar de melhor? Olha, eu acho que nós temos essa, como eu falei, a diversidade, a biodiversidade e a diversidade aqui no Brasil é enorme. O Brasil, como eles mesmos disseram, a criatividade que nós temos aqui, muitos negócios, quando a gente coloca o agronegócio que nós temos e a sustentabilidade que tem o agronegócio, como a gente pode entregar isso pro mundo, o mundo precisa de alimentos, a indústria, como a nossa indústria pode se reposicionar nessa reorganização geopolítica do mundo e quais as cadeias produtivas que a gente pode adensar aqui no Brasil e levar isso pro mundo afora. E o que a gente pode aprender com o mundo? Eu acho que a gente precisa avançar no capital intelectual, no capital social. A gente precisa trazer cada vez mais boas mentes, bons pensadores, esse olhar de médio e longo prazo pra construção de uma sociedade melhor, mais justa, enfim. Acho que o Brasil continuar a investir forte na educação, o que a gente percebe nesses países é que o grau educacional ajuda a mobilizar as políticas em prol da defesa do planeta. É muito difícil falar em sustentabilidade quando a gente tem uma desigualdade muito grande e a gente precisa fazer isso com políticas públicas que incluam as pessoas no mercado produtivo. Porque elas criam essas oportunidades e isso a gente percebe que nos países desenvolvidos já ocorrem e, volto a dizer, continuar entendendo o discurso é importante. A gente precisa falar sobre isso, sim, mas nós também precisamos agir mais e aplicar isso com esse olhar da conexão mundial. Nós não somos, embora a Vitória é uma ilha, mas nós economicamente não estamos isolados e a gente tem que fazer essa conexão com o resto do Brasil e com o mundo. Muito bom. Naílson, parabéns, não apenas por ter sido, assim, como o Cicobi está sendo um dos co-organizadores. Também parabéns pelo trabalho que vem fazendo no Espírito Santo em Ação. Você sabe que eu sou um grande fã e em breve você vai estar em mais um episódio do Digaí, meu querido. Muito obrigado. Obrigado. Eu só queria fazer uma... O co-realizador é o Espírito Santo em Ação junto com a FINDES e Federação do Transporte e Governo. Cicobi hoje aqui é um patrocinador, um parceiro, um patrocinador desse elemento. Obrigado. Obrigado, Naílson. Aquele abraço. Estado Mínimo Ideias Máximas Digaí, um podcast focado em liberdade e negócios.